Está no ar o seu programa de artesanato criando ideias e hoje trago para vocês mais uma peça ó, essa peça aqui gente é um triângulo né, é uma forma de você reutilizar tanto o zíper quanto os tecidos, porque aqui vai só um lado do zíper né, e eu acabei cortando a peça no meio meti um zíper aqui e saiu isso daqui, eu gostei muito, então eu acho que vocês tem que usar também além de tudo a criatividade tá, é esse tecido que eu tenho, é isso que eu montei, o que eu vou fazer com essa peça e comecem a criar peças aí que você possa estar reutilizando e presenteando aí os seus clientes então é assim gente, a partir de uma técnica que você fez e reutilizou tal, essa daqui é aquela de tiras né você fez um quadrado e desse quadrado você vai cortar o triângulo, aqui você vai conseguir fazer dois porta-moeda tá, então eu fiz aqui tirei de um ó, tá, que foi desse mesmo aqui ó, que eu cortei no meio um virou aqui e o outro virou aqui, a partir dessa técnica também gente, vocês podem fazer um porta-moeda quadrado você vai cortar aqui, aí aqui você vai adicionar um zíper e depois você corta um quadrado e vai virar uma necessaire né só que eu acho que tem que ser uma coisa menorzinha tá, mas depois eu faço o gravo pra vocês verem mas vamos pra essa técnica aqui ó, então eu vou pegar aqui a peça que eu cortei cortei, cortei um forro ó, então eu coloco aqui o zíper então gente ó, frente com frente, jamais esquecerei a frente do zíper na frente do tecido e esse forro se ele tivesse frente, seria frente com frente certo? e vamos costurar esse zíper gente, lembrando que o pezinho da máquina é encostado no trilho do zíper tá, aí ó, vira o forro e rebate essa costura aqui certo? ó, então o que nós fizemos até agora? só um lado né, como se fosse fazer uma necessaire só que agora eu vou virar aqui ó, vou juntar e colocar o cursor ó, eu alinho ponta com ponta corto aqui ó, do meu lado direito o trilho do meu lado esquerdo eu entro com o cursor e o lado direito e puxo, tá? então eu já formei ó, a parte de cima agora o que que eu faço? eu vou desvirar aqui ó, manta pra cá e forro pra cá ó, desvirei, tá vendo? aí gente, agora é muito simples costuro aqui e costuro aqui, deixando uma abertura pra poder desvirar então junta certinho ó, pontinha com pontinha coloca um alfinete e aqui também ó gente, então agora eu vou passar essa costura aqui ó, pé de máquina, tá? aqui, aí vai chegar aqui na parte do zíper e eu vou virar daí pro forro ó aí aqui no forro eu costuro um pedaço, dou um nó e pulo pra poder deixar uma abertura já tiro o excesso aqui ó, de zíper se tiver excesso em tecido e agora gente, é só desvirar e tá pronta a peça é muito fácil de fazer e rápido essa abertura que fica aqui, você pode fechar ela com um pontinho invisível, uma costura bem na ponta, né? fechou ela desvira e tá pronta aqui ó o fundo por ser uma quinazinha, uma ponta, vocês empurrem ó fecha o forro e tá pronto gente, olha que bacana quantas peças vocês vão conseguir fazer, né? dessa forma aqui empurra bem ó pra que ele fique uma pontinha certo gente? então ó, vocês podem estar utilizando qualquer tipo de técnica dessas que eu ensinei ou dessas que vocês já conhecem como reutilizar tecido e fazer esse modelinho que você vai estar aproveitando o zíper, né? e mais os retalhos então quero deixar um beijo, um abraço pra vocês e dizer que toda quarta-feira nós estamos aqui no canal do YouTube às 19h até lá tchau, tchau que seria também frente por frente frente por frente olha lá Belinha olhando pode atender Belinha let's go então vamos lá pode um, dois, três, quatro, cinco, seis atirei de acordo com wikipedia pontinha uma antiga freguesia portuguesa do município de Odivelas com 4,55 km² de área e 23.041 habitantes nia o e e e E aí E aí